salve salve família top no gás sejam bem-vindos galera a mais um vídeo que tal mais um vídeo esse final de semana top no gás é isso aí então ó a tua parte é deixar aquele like e a nossa parte é levar um vídeo bacana para vocês e hoje eu estou aqui também para fazer um comentário do nosso parceiro do vídeo do nosso parceiro lá do Rio de Janeiro Márcio da peninha autogás de piedade que tá mais de 20 anos no mercado de GNV e por isso que a gente tem muita tranquilidade falar que tem qualquer carro que a gente faça a gente vai deixar de top no gás muita gente pergunta Danilo mas esse carro fica bom ou aquele carro fica bom ouvir dizer que carro 1.0 fica muito fraco e tal galera eu gostaria de dar uma resposta geral frente a todas essas perguntas que chegam todos os dias no nosso canal ou até mesmo no nosso WhatsApp qual é o detalhe para ficar bom carro com GNV primeiro tem que ter um profissional experiente para conhecer o sistema de injeção conhecer o sistema do carro não é simplesmente adaptar um sistema de gás mas tem que conhecer todo o sistema tem que saber como regular o carro qual é o melhor ponto de acerto do carro então são vários detalhes que o conhecimento adquirido ao longo dos anos vai fazer desse profissional um profissional capacitado e habilitado para montar um kit e deixar o carro topo isso qualquer carro tá então esse é o primeiro ponto o segundo ponto galera é o equipamento porque hoje nós vivemos num tempo que entrou muito equipamento no mercado e não necessariamente todos tem qualidade vai ter muito equipamento chinês ruim tem muito equipamento meia boca tem equipamento que tem limitações de sinais tá não pegam todos os sinais como alguns equipamentos enfim tem ele situações que tem que ficar esplanando muito para não criar um mal estar tá mas eu digo para vocês tem N equipamentos equipamentos com conectores de melhor qualidade chicotes de melhor qualidade software mais top entendeu picos também então tem várias situações de equipamento tem equipamento que são adequados tem equipamento que não por exemplo um carro que tem uma alta tecnologia você vai submeter ele a um retrocesso de colocar um equipamento de segunda geração então você vai arrebentar esse carro vai forçar o câmbio automático não é o ideal por isso um bom profissional um bom profissional vai te indicar qual é o equipamento correto e agora voltando ao nosso vídeo vocês vão ver aí o março entregando mais um carro com a qualidade top no gás um golzinho mil e tá naquela relação de carros reti que ficam bom no gás que a gente fez aquele vídeo se você perdeu eu vou deixar o link aqui ou eventualmente aqui embaixo do vídeo também para você assistir os carros reti que ficam top no gás nós lançamos também sedã SUV até uma galera falou Danilo você esqueceu da rave e da do Honda CR-V no SUV na verdade aqui a lista era era um tanto daí a gente aumentou galera e acabou ficando mesmo mas quem tem uma CR-V ou até mesmo uma rave 4 são carros também que ficam muito bom no gás e eu queria retratar aqui pedir desculpa porque eles não entraram na lista lá mas eu já tive uma rave 4 inclusive tem vídeo dessa rave 4 aí no canal também mostrando aí quanto que ela fez na estrada e tal e os detalhes que nós tínhamos na época quando a minha esposa tinha essa rave 4 beleza então fica aí agora com o gol 1.0 que o março aí do Rio de Janeiro deixou com a qualidade top no gás tamo junto não esquece aquele like se inscreve no canal e deixa seus comentários um excelente final de semana para você que está assistindo nesse final de semana e uma excelente semana para você que está aí assistindo na semana tamo junto valeu galera e até o próximo vídeo se Deus quiser fala aí macho fala aí família top no gás salve salve família top no gás fala aí galera galera olha só estou aqui com um 1.0 galera 8 válvula vindo diretamente lá de Campos de Goitacazes galera veio aqui nos prestigiar para que nós viéssemos fazer uma instalação top e galera por sinal carrinho ficou no talento pensa no carrinho para funcionar perfeitamente e detalhe galera esse carro está com gasolina no tanque um dos diferencial que nós temos aqui também além da qualidade do equipamento é a opção que você tem de rodar na gasolina aonde a grande maioria dos convertidores não vou generalizar porque tem alguns que consegue aí com outras marcas de equipamento rodar com gasolina mas uma das do esquisito nosso aqui é o carro rodar com gasolina é claro que se o cliente quiser rodar com álcool no tanque também pode isso aí fica a questão do do da preferência do cliente né só que é o seguinte se você programar ele com álcool no tanque você tem que rodar com álcool se programar com gasolina você pode rodar diretamente com gasolina não pode depois inverter então galera vou mostrar aqui para um pouquinho e mostrar o detalhe aqui da instalação para você que acompanha o canal top no gás você que acompanha o dia a dia na oficina para você que está vendo sempre as novidades esse esse carrinho aqui agora está com dois cilindros de 30 litros galera então você tem uma versão que você pode colocar um cilindro de 7 metros um cilindro de 10 metros dois cilindros de 30 litros então você tem essa opção quando eu falo dois cilindros de 30 litros seria dois cilindros de 8 beleza galera então vou parar aqui agora vou virar câmera vou mostrar os detalhes da instalação para que você que acompanha o canal possa ver os detalhes galera eu sempre friso e falo vamos observar os detalhes da instalação galera quero que você olhe comigo e veja o detalhe aonde que tá o chicote se você observar bem nós fazemos um trabalho bem dedicado por isso que nós ganhamos tempo no carro do nosso cliente porque para fazer um trabalho assim bem feito um chicote que você nem consegue visualizar direito então você precisa de tempo para fazer isso então galera então vou parar aqui agora vou virar câmera vou mostrar o detalhe da comutação aí passando por gás de gasolina a rotação do carro paradinho galera beleza não vou parar aqui agora vou virar câmera agora para você que acompanha o canal posso estar aí visualizando aí beleza galera é isso aí família top no gás olha aí galera olha o detalhe da instalação dos bico injetores uma fixação de elaborada galera aí ó bem fixa você não vê nada preso com a braçadeira de nylon tudo bem organizadinho você não vê chicote espalhado no carro a fixação aí do redutor aí a fixação da central eletrônica nós fazemos um suporte para fixar a central também muito bem preso chicote galera passando lá por trás ó tudo bem organizadinho você não consegue visualizar nada assim jogado de qualquer forma galera então para você fazer um trabalho desse bem feito você precisa de tempo o show né galera olha a fixação do aval de abastecimento o revestimento da tubulação isso aqui é um capricho meu isso aqui o inmetro não me exige a fazer eu faço porque eu gosto de agregar valores na instalação então você pode ver que além da parte estética ficar um trabalho bonito bem perfeito tem um fator segurança e fica um trabalho bonito né galera show em vamos ver o detalhe da comutação dele passando por gás e gasolina é isso aí galera carrinho agora está trabalhando o GNV vou passar para passar para a gasolina vão observar a rotação do carro vou soltar o freio de mão para pagar lá do painel e a outra que está ali a porta aberta então ele agora está na gasolina vou passar para o gás olha o giro do carro como o topo GNV paradinho voltar de novo para o líquido show em galera que luxo em bacana 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 você pode mudar de um para o outro que a rotação do carro fica paradinha galera paradinha paradinha é isso aí vamos ver a configuração do cilindro são dois cilindros de 30 litros é isso aí galera olha aí detalhe da instalação da instalação são dois cilindros de 30 litros o step sai por aqui bacana ainda tem um espaçozinho aí galera ó e ainda dá para botar umas comprinhas aí ele vai ter uma autonomia bacana que são dois cilindros e o trabalho ficou trabalho limpo bonito tá vendo galera e ó a fixação do cilindro ficou bem preso galera show em top demais em galera forte abraço galera e aí